Galera, hoje a matéria é muito especial nesse programa. A gente já está começando em 97, arrebentando. Vocês podem ver que é uma matéria especial, porque aqui ao meu lado está ninguém mais, ninguém menos do que Deco Cruel. O cara que joga os jogos do Stargame, o cara que sabe tudo de game. Agora, o que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui porque a gente veio responder a um desafio que nos foi feito, um desafio do game. É isso aí. A equipe do caderno Informática e etc, que é o caderno de informática do jornal O Globo, um dos jornais mais importantes desse país, desafiou a equipe do Stargame para um game, para um duelo no game. E o game que a gente vai jogar é Quake. Quake em rede. Acontece que esses caras do Informática e etc, são pesos pesados do game. Eles acharam que a equipe do Stargame ia vacilar, ia amarelar e não ia querer enfrentar. Vai enfrentar sim, e nós estamos aqui, e Informática e etc, vai arrasar os caras, a gente vai debulhar os caras, eu e o Márcio aqui estamos prontos para o que der e vier. Agora olha só, vocês não vão ter ninguém para segurar a gente. Mas vocês estão vendo que os caras são pesos pesados do game, né? Agora, antes de começar o desafio, com o André e com o Márcio, que são do Informática e etc, a gente vai conversar um pouquinho sobre Quake em rede, e o André vai explicar para a gente como é que vai ser o desafio. As regras aqui vão ser feijão com arroz. Jogo de 5 minutos, que é para dar aquela tensão, jogo sem tempo, fica meio sem graça. Quem matar alguém, ganha 1 ponto. Suicídio, perde 1 ponto. Morrer, não ganha nem perde. Você fica na mesma, mas você está dando ponto para quem te matar. O resultado é super legal. Com o tempo curto, você não pode ficar intocado esperando desaparecerem. Tem que sair para campo para matar. E saiu, você está arriscado a morrer. Agora, se você quer uma dicasinha, vamos lá. Primeira coisa importantíssima quando você joga Quake em rede. É importantíssimo você saber tudo sobre o nível aonde você está jogando. Onde é que estão as armas, onde é que estão os esconderijos, onde é que tem passagem secreta. Infelizmente, quem conhece os níveis aqui somos nós. Vocês estão meio que caindo de paraquedas. Mais parte. Então chega de falação e vamos para a carnificina total, né? Porrada! É isso aí! As máquinas já estavam preparadas e nós também. É onda de Quake. É esse aqui que apagou agora. Não, sou eu não. Não, sou eu. Não, sou eu. Não sou eu. Não sou eu, não sou eu. Não sou eu, não sou eu. 4x4, na primeira rodada, Tive que você não guarda com 4 pontos, mas Márcio, meu arco inimigo, também com 4, Dai, voando em o ar, sou eu, era eu, era eu, era eu, venha o, Este homem aqui, por enquanto está liderando a competição, porque ele acaba de vencer o duelo com 7x2, detalhe, eu tinha 2, Deco Cruel e André, que nós esperávamos, de quem nós esperávamos grandes desempenhos, por enquanto estão, está preto, está preto, faz parte, faz parte, está no chinelo, está no chinelo, vamos para mais um desafio, porque a primeira vem empate, a segunda vem formada, Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é ação, não pode dar mole, não, 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 não Finalmente, na parte final da batalha, o inesperado ocorreu. Márcio com seu maior conhecimento dos níveis de Quake. Olha, a disputa verdadeira ficou aqui, porque o placar final foi de 16 a 9 na última partida, sendo que já estava um empate nas partidas. E o Overwatch 7 era vencer esse duelo, mas no próximo duelo, nós que vamos definir o jogo, né? E vai ser um jogo de videogame. Então nós partimos para uma partidinha de Killer Instinct Gold. Bom, não precisa nem falar que foi uma festa, né? Os caras não sabiam nem segurar direito o controle do Nintendo 64. Então, Deco Cruel deu aula para todo mundo, escancarou, acertou logo ultra combos em todo mundo e fez a sua festa. E foi a nossa vingança.